Se hoje o celular for grave é pra caixa plus tal Porque eu tô em Bogotá, aproveitando a fama Pois colombianas fumaram mariamara Hey, yeah, wow, ok, ok Ele já sabe que eu tô correndo pelo bolo Ele já sabe que não tem como me parar Ela já sabe que eu ganho mais que o namorado dela Quer uma bolsa de chanel, então ela vai pular cerca Yeah, tipo matou Se da lá me vim aqui te dizer Que não foi muito fácil, mas eu consegui Ligando o caminho pro topo, eu cheguei até aqui Sem inveja ninguém, sem atrasa ninguém Porque tudo que cê faz uma hora volta Presidentes mortos tão no bolso da minha calça